Música Coreta, qual é o segredo do casamento feliz? O segredo do casamento feliz? Permanece em segredo Você acha que a pessoa que sabe ela vai contar pro outro? Ela vai contar... Será que essa é a minha resposta? Meu Deus Tô me dando uma tristeza Uma tristeza Eu penso que meu Deus A vida é isso O amor é isso O amor é igual capim Você planta Você rega, ele cresce Vem uma vaca e destrói tudo Música 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 Música